Após milhares de assinaturas em um abaixo-assinado, o príncipe futuro imperador da nação decide ficar no Brasil e se recusa a obedecer as ordens de Portugal. Com a recusa, em 9 de janeiro daquele ano, o príncipe regente faz com que todos percebam que o caminho que levaria à separação definitiva com o reino de Lisboa estava se aproximando. A morte de seu filho, Dom João Carlos, pela qual culpava o levante da divisão auxiliadora portuguesa, que Dom Pedro começa a agir de forma mais decisiva em prol da independência. O príncipe Dom João Carlos, inclusive, foi reconhecido posteriormente como protomarte da independência brasileira pelo Frei Francisco Monte Alverme. Em maio, o futuro fundador do Império do Brasil decretou o Cumpriu-se, que declarava que as ordens da coroa portuguesa só teriam validade no Brasil após passar pelo seu crivo e aval. Quando decidiu convocar uma Assembleia Constituinte no dia 3 de junho, Dom Pedro enviava uma clara mensagem. Estava recusando fidelidade à Constituição portuguesa.